O saldo da conta vinculada do FGTS, consequentemente os respectivos saques, eles não são tributados. Tem uma coluna especial quando ele foi fazer a declaração do imposto de renda dele, do exercício que ele fez ao saque, onde ele vai registrar isso nos rendimentos isentos de tributação pelo imposto de renda. O imposto de renda.